e fala aí aí galera do canal edson tube na área trazendo mais um vídeo para vocês e se você é novo no canal já se inscreve no canal deixe o joinha compartilhe o vídeo com seus amigos e ative o sininho e bora para o vídeo galera então galera hoje aqui falando sobre o auxílio emergencial mais uma vez aqui galera eu graças a deus aqui fui aprovado meu deus muito obrigado fui aprovado aqui no auxílio emergencial galera aprovado seu auxílio foi aprovado seu auxílio emergencial foi aprovado o pagamento está processando aguarde para saber como receberá seu benefício lembramos que não é necessário ir até uma caixa uma agência da caixa né seja bem-vinda deus acompanhe este time no leite para receber mais informação e a solicitação de seu benefício e veja o funcionamento veja como funciona saiba o funcionamento do auxílio emergencial então tá aqui galera eu tirei um print lá da tela para não mostrar mais dados e de alça aqui você foi aprovado e eu tô gravando esse vídeo hoje galera deixa eu ver aqui hoje é quanto hoje é 17 e eu fui aprovado ontem galera dia 16 dia 16 quase no começo da noite foi ver lá no aplicativo eu já tinha visto de manhã ainda não tá aprovado tava em análise daí lá para a banda das 7 horas da noite foi ver já tava aprovado e o dinheiro e o dinheiro caiu hoje na minha conta aqui porque eu já tenho conta na caixa e o dinheiro caiu hoje para quem para quem já tem conta na caixa não precisa nem esquentar nem fazer nada agora para quem não tem conta parece que se eu não me engano vai ter que baixar aquele aplicativo ali do caixa tem eu acho que é isso tava passando no jornal lá no da tenda que tava assistindo né tinha que baixar esse aplicativo para fazer eu acho que ele processo da conta virtual né aí você já tendo a conta virtual e indo lá nesse aplicativo colocando ser dado lá depois disso é só você transferir para a conta de algum amigo e saca só transfere normalmente para conta do seu amigo tiver conta na caixa no banco do brasil parece não sei se é só ser dois que estão funcionando se sei que ser dois estão aceitando a transferência aí conta da caixa conta do brasil e pois é galera e e sob o aprovamento parece que tinha saído que eu não consegui gravar direito mas tinha saído no jornal que era mês de maio junho julho e agosto que já estão aprovando já tá saindo dessa tela chata de análise 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 e o segredo é esse galera o segredo é só você mesmo ter paciência e esperar por causa que o governo tá querendo isso tá querendo é matar o cara de ansiedade né nem um coronavírus que vai matar o cara vai ser tem ansiedade do cara tá indo toda hora na pp lá e e ver se para ver se já foi aprovado ou se não tá aprovado cara quer saber menos uma resposta não igual como eu queria saber se é que será que eu fui aprovado ou se eu não fui aprovado mas cara só entrar só tava em análise e então é isso galera até a próxima valeu